Então gente, vamos personalizar o menu usando a tabela ASCII Nesse vídeo eu vou criar as bordas Vamos fazer rapidinho, fazer uma função para criar linha superior Void, cria menu, linha superior No primeiro momento eu não vou colocar nenhum parâmetro de entrada A função também não vai retornar nada Vou imprimir o primeiro caractere em ASCII Que vai ser o canto superior esquerdo Máscara de caractere O número do caractere na tabela ASCII é o 201 Vou deixar um printbine aqui para dar uma quebra de linha para quando a gente rodar Eu vou chamar a função aqui já Cria menu, linha superior Bom, ok, ele já imprimiu o primeiro caractere Vou colocar o caractere de final de linha O número do caractere na tabela ASCII é o 187 Ok, completou Agora eu vou adicionar a parte do meio Vou fazer um for aqui Porque vou adicionar algumas vezes o caractere For Iniciando em zero E menor que o tamanho da nossa linha Ou da nossa string Então eu vou definir uma constante STR Tamanho de 30 Então ela vai ter Tamanho 30 E mais mais A gente contar de união Vamos imprimir Vamos imprimir então Próximo caractere Máscara de caractere Porcentagem C O caractere vai ser o 205 Ok, fechamos a primeira linha É Vou fazer O rodapé Uma função por enquanto Que não vai retornar nada Cria menu Linha rodapé Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente Para mostrar uma outra forma Eu vou colocar Entrando O tamanho da string É Vou chamar de Tamanho x Aqui o tamanho Da linha Tá Futuramente a gente pode passar o O tamanho da tela do console Tá Eu vou fazer a mesma coisa aqui Ctrl C, Ctrl V Eu só vou alterar quais são os caracteres O 200 O 205 Vai se manter E o 188 Tá Vou colocar aqui um barra N Quando ele concluir a linha Ele dá uma quebra de linha E aqui também F11 para rodar Ok Funcionou Só vou chamar a função aqui Cria Rodapé Aqui o que que vai entrar? Aqui vai entrar o tamanho do Da linha Ou do console Ou da string Como eu não tô pegando nenhum valor ainda Eu vou colocar meu A minha variável com valor constante Str tamanho Isso mesmo Exatamente Ok Então eu vou rodar novamente Vamos ver se funcionou Bom Funcionou Bom Agora eu vou fazer A parte que vai adicionar Realmente as linhas Do menu Então eu vou criar uma função que Cada vez que eu quiser inserir uma linha Eu vou chamar essa função Então eu vou chamar ela de void Cria Menuitem Eu posso seguir a A função interior Eu vou passar então o tamanho da linha Ou não Tanto faz Depende Da tua intenção Que vai fazer futuramente Então eu vou deixar Então Então Aqui eu tô adicionando Um Betor Tá de Com Eu não tô Não precisa colocar aqui Qual é o tamanho dele Tá Isso vai ser passado Quando a gente chamar a função Bom Nesse caso O que que a gente Precisa fazer Bom Primeiramente Eu vou Copiar e colar Aqui também Porque Vai ser bem parecido Porém eu vou fazer algumas alterações aqui Esse primeiro caractere Ele 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 vai ser O número 186 Tá Depois disso A gente Já pode imprimir A string Tá Eu vou comentar aqui Por enquanto O nome Da string é Str E O último caractere Vai ser o 186 Tá Vamos testar Vamos testar Se isso aqui vai funcionar Eu não tenho certeza Cria menu Item Vai entrar o tamanho Deixa eu pegar aqui O Str Tamanho E A nossa string Bom Aqui tem duas formas Eu vou colocar A string direto Tá Depois É possível criar uma variável E organizar as strings Cadastrar Cadastrar dois Para diferenciar Vamos mudar Bom Ele Funcionou Porém Teve um problema Que Ele colocou O caractere De final de linha Logo após A string Vamos melhorar Essa função Vamos Vamos criar aqui Um conta letras A gente vai contar O tamanho da string Vou inicializar com 0 Bom Vamos criar um Um fora aqui Para contar O tamanho da string Que vai entrar Igual a 0 E Menor Que o Thumbt Agora a gente tem O tamanho entrando Pela função Vamos usar Essa variável E Mais Mais Bom Como a gente poderia Fazer isso então Vamos fazer um If Se A string Na posição I For Igual Ao caractere Nulo Que é Barra 0 Aqui aspas Simples Barra 0 O Ele sai do laço Para Porque a gente já encontrou Ele não precisa mais Mais Contar Se não for Barra 0 Else Ele vai Conta letras Mais Mais Vai somar 1 Na variável Conta letras Menores Agora Já sabemos o tamanho Da string No momento De Após Escrever Escrever String Na tela Vamos colocar Um Um Comando While Que Conta letras Menores Enquanto Conta letras For menor Que Tamanho da linha Tamanho de x Da coordenada x Ele vai Imprimir o Caractere em branco Caractere em branco Na tabela ASCII É O número 32 E Para ele sair do laço A gente precisa Incrementar A variável Conta letras Eu acho que isso vai funcionar Vamos testar Bom Funcionou Ok Então Vamos colocar Mais algumas opções Aqui Então Já Ctrl C Ctrl V Na função Vamos Botar o número 2 Ali A gente amou de pesquisar Pesquisar Vou colocar mais uma também Isso aqui vai ser excluir Excluir Essa aqui vai ter um tamanho menor Para a gente verificar se está funcionando Realmente 3 Vamos rodar Ok Bom Funcionou Vamos só limpar então O main Vamos chamar uma Vamos criar uma Uma função aqui que monta o menu Monta o menu Monta o menu E vamos chamar todas essas funções aqui dentro Ctrl X Ctrl X Ctrl V Vamos chamar aqui essa função Não é que queria mas agora é monta Ok Acho que deve funcionar Aí Adicionado as bordas no menu Então Vamos lá